Foi um crime ousado e praticado à luz do dia na Praça do Bandeirante, um dos cartões postais mais conhecidos de Goiânia. Eram 3h40 da tarde quando dois homens, em uma moto, se aproximaram e efetuaram vários disparos na direção de um vendedor ambulante, que estava na frente dessa agência bancária. Celso Lourenço da Silva, que vendia chip de telefone e roupas infantis, morreu na hora. A mulher de Celso Lourenço esteve no local logo após o crime. Ela se desesperou ao ver o corpo do marido. Um hippie, que vende bijuterias do centro, foi atingido na perna por um tiro. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas não corre risco de morte. Na hora do crime, o local estava movimentado, já que os comércios e bancos ainda estavam abertos. Quem estava perto do ambulante assassinado, conta como os bandidos agiram. Quando a gente viu o tiro, eu não sabia que eles saíram de morto. Eles, aí uns seis a sete tiros, né? E pegou ele pela nuca, já veio assim em cima, né? Eles deram a volta nele aqui. É, provavelmente ele veio e pegou de costa, né? Porque ele estava, em dois minutos, eu estava ali com ele, ali de frente com ele, a gente conversando com outro colega também. Então, do nada, aí eu saí, um coisa de dois minutos eu saí para o canto de cá. Ele já começou a pipocar, eu achei até que era uma brincadeira, né? Ele jogando bombinha, de repente, subiu os gritos, todo mundo correndo. Eram dois homens ou tinha uma mulher também? Não, eu vi duas pessoas. Tinha um já esperando ele na moto e esse outro não deu para identificar, eu só vi o revólver na mão dele. Estava de capacete rosa, o que atirou? É, eu vi que ele estava com o capacete, eu nem olhei o detalhe do capacete. Ele cruzou comigo, mas assim, eu só percebi o revólver na mão dele. Foi assustador aqui na hora? Nossa, foi pavoroso, todo mundo saiu correndo, todo mundo que trabalha aqui ao redor, saiu desesperado, correndo, né? Se livrar. Câmeras de segurança do banco podem ajudar a polícia a identificar os criminosos. O comandante do policiamento da capital acredita que os bandidos foram com alvo definido para matar o ambulante. Tudo indica, isso vai ser levantado pela polícia civil, mas tudo indica, pelo que nós sabemos até agora, com as apurações preliminares feitas no local do crime ontem, tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar, vieram para matar o Celso. O crime aconteceu bem aqui no cruzamento da Avenida Goiás com a Ianguera, um local de muito movimento. De acordo com informações de testemunhas, os dois criminosos pararam a moto bem aqui, próximo a essa lanchonete, e a polícia acredita que eles estavam o quê? Vigiando o movimento na região, já que uma viatura da PM tinha acabado de passar aqui pela Avenida Goiás, quando um dos criminosos desceu da moto, veio até o local onde está esse carro branco, estava aqui a banca onde o Celso trabalhava, vendendo chips de celular e também auxiliando na venda de roupas infantis. Os bandidos teriam executado o Celso pelas costas, só que no momento dos tiros, houve uma correria aqui nessa região, e muitas pessoas que estavam também, vários ambulantes, pessoas que estavam passando por aqui, começaram a correr em direção a esse ponto aqui da Avenida Ianguera, já bem próximo aqui à plataforma. No momento em que o bandido estava passando já de moto, fugindo aqui na direção, uma viatura da polícia estava passando do outro lado. Foi aí que começou uma troca de tiros entre os policiais e também os criminosos. Essa outra mulher presenciou a execução e conta como o hippie foi atingido. Ele foi atingido por uma bala perdida mesmo, que os bandidos estavam atirando contra a polícia, aí foi atingido. Tinha muita gente na hora aqui? Tinha muita gente, muita gente mesmo, estava bem movimentado. O comandante do policiamento da capital confirma que o hippie foi atingido durante a troca de tiros entre os policiais militares e os criminosos. Na hora que houve o homicídio, tinha uma viatura da polícia militar descaracterizada, do serviço de inteligência, parada no semáforo, que estava deslocando sentido o bairro Novo Mundo. Viu a correria, a movimentação de pessoas, um dos policiais desembarcaram rapidamente para verificar o que estava acontecendo e percebeu que tinha uma pessoa caída e duas outras pessoas numa motocicleta que estava iniciando a fuga. Aí o policial militar fez uma intervenção tentando fazer a prisão daquelas duas pessoas da motocicleta e ele foi surpreendido por disparo de arma de fogo em direção ao policial. E o policial militar também repreendeu essa agressão atirando nos dois que estavam na motocicleta. E eu acho que foi nesse momento desse tiro, dessa troca de tiro, que o hippie foi atingido. Mas o hippie não tinha nada a ver com a história aqui, né? Não, até o que foi apurado, até agora, que nós levantamos preliminarmente ontem na ocorrência, o hippie não tinha nada a ver com a ocorrência do homicídio. Celso Lourenço da Silva trabalhava como vendedor ambulante no centro de Goiânia há pelo menos cinco anos. Celso Caracas, como se apresentava nas redes sociais, tinha passagem pela polícia, por tráfico de drogas, posse de droga e ameaça. A Praça do Bandeirante é uma área onde constantemente tem viaturas da polícia passando ou paradas nas calçadas. Nós, da segurança pública, temos uma preocupação muito grande com esse local. Nós temos um batalhão de polícia militar aqui na região central, que está aproximadamente um quilômetro daqui. Aqui nesse local onde aconteceu o crime é local de ponto de estacionamento da viatura. O local está entre duas plataformas do eixo Anhanguera. Nós temos um batalhão só para cuidar do eixo Anhanguera. Então, aqui é um dos locais mais bem policiados. O crime aconteceu logo após a passagem de uma viatura. Então, nós acreditamos que o executor do crime esperou a viatura passar para poder executar o crime. Para quem presenciou o crime, fica o medo do que aconteceu no local. Assustador, todo mundo ficou em pânico.